A Vini Matheus Fernandes aqui no nosso mundo sonoro especial as mais bombadas de dois mil e vinte e um coração cachorro late coração inclusive teve pedido musical pra esse som aqui né quem pediu foi a Jaque valeu Jaque pessoal do Poço Planalto trabalhando e curtindo o mundo sonoro muito obrigado pela audiência mais uma vez e lá no começo Israel Rodolfo batom de cereja um dos maiores destaques do sertanejo nesse ano de dois mil e vinte e um muito bem deixa eu mandar alô aqui pro pessoal participando tem mensagem de áudio vamos ver e aí é aquele abraço aí pra nós aí a galera do João Paulo é o Cafu aqui ó solta o Charlie Brown aí pra nós ficar alegre nesse domingão de sol aí pra animar rapaziada aí demorou tamo junto feliz Natal atrasado próspero ano novo a todos valer meu querido abraço pra você aí feliz Natal também vamos nessa notadíssimo aqui o pedido musical quem tá curtindo Lucimara lá em São Jerônimo da Serra tudo bem Lucimara um próspero ano novo pra você também tá muita saúde paz alegria muito sucesso pra todos nós Deus abençoe tamo junto obrigado aí pela audiência quem pediu músico Arilson tá ligado valeu Arilson abraço pra você o Valdecir também tá curtindo falou pra mandar abraço pra todos a família Blonsk Barbosa ouvindo a noventa e oito valeu gente grande abraço aí fala Valzinho tudo bem meu querido obrigado pela audiência Deus abençoe também viu abraço abraço pro pessoal do Jardim Ponta Grossa pediu YouTube boa anotado o pedido musical a o Cristiano Cristiano tá curtindo a Rosinete valeu gente abraço pra vocês aí feliz abençoado Natal obrigado pela participação oi Vanda tudo bem Vanda beijo pra você aí obrigado pela audiência registrando aqui também tá lá curtindo muito bom ó 15 para 5 eu quero rapidamente comentar agora algumas ah listas né dessas pequenas listas aqui trouxe aqui nós sempre divulgamos e que repercute realmente repercutem no final do ano né então por exemplo ó top 5 artistas do Brasil Barões da Pisadinha em primeiro lugar depois Gustavo Lima Marília Mendonça Jorge Mateus e Henrique Juliano top 5 artistas mulheres em primeiro lugar Marília Mendonça depois Mayari Maraíza Luísa Sonza Ludmila e Ariana Grande top 5 músicas em primeiro lugar Israel e Rodolfo Batom de Cereja que nós ouvimos a pouco teve Diego Vitor Hugo facas ao vivo Wesley Safadão ele é ele eu sou eu João Gomes meu pedaço de pecado e Matheus Fernandes baby me atende top 5 álbuns em primeiro lugar João Gomes com álbum eu tenho a senha depois Jorge Mateus tudo em paz Gustavo Lima o embaixador de Legacy Olívia Rodrigo Sour e Israel Rodolfo aqui e agora top 5 gêneros musicais em primeiro lugar o sertanejo pop que cresceu bastante nesse ano depois vem o sertanejo universitário o sertanejo o funk carioca e o pop top 5 playlists do Spotify em primeiro lugar top Brasil depois vem esquenta sertanejo funk hits paredão explode e potência sertaneja top 5 músicas mais reproduzidas em primeiro lugar Israel e Rodolfo Batom de Cereja depois vem Diego e Vitor Hugo facas Wesley Safadão ele é ele eu sou eu João Gomes meu pedaço de pecado e Matheus Fernandes baby me atende e a finalista que eu trago aqui é dos top 5 artistas mais tocados no planeta em primeiro tem Bad Bunny depois Taylor Swift BTS Drake e Justin Bieber só para gente saber aí né como que foi esse ano de 2021 com os artistas nacionais e artistas internacionais Claro que a Marília Mendonça maravilhosa é um grande destaque desse ano de 2021 por conta da sua partida precoce fiz um especial da Marília maravilhoso e nunca é demais curtir os seus grandes sucessos agora tem a Marília com amante não tem lar no mundo sonoro só vim me desculpar eu não vou demorar